Me perguntam qual a parte mais importante Minha parte é ser forte A sua é falar que foi sorte Fiz a batalha da aldeia, vira lá na bomboneira Me sentiram Nate Maly, mano, desde a primeira Fiz um pouco de nós, vendei mais camisa que o Riquel Mano, a minha vida é um filme Me sentiram Vamos lancer essa videocloss Cadê o? Cadê o? Zulusão! Pirituba tá na casa ou não tá? 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 Vá! 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 Zulusão! 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 Ó, olha, tá na casa, chama os caras Aqui, vem cá vocês aqui, ó Chegando aqui, reunião aqui, ó Vou chamar pra vocês 3 Vou chamar pra vocês 3 Chega pra cá Tiago Kroki O Kroki Vem, vem, vem Vem! 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 Olha o Diogo! E olha o Krautka! Isso é lendário! Yeah! 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 Quem começa? Quem começa? Para o ímpar. Vem para o ímpar. Deu ímpar. Fiz o ímpar. Desilusão. Começa. O trio da desilusão começa. De um lado. De um lado. Desilusão. Do coração tem o Igor Nasti. Do outro, Thiago, Kant e Krautka. Yeah! 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 Do eamor da zaga! You hmmm! Solta! Solta! Solta o beat, DJ! solta! 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 Jãoa dos Tempo! Tô para cima geral. Que bom! Tô para cima geral, geral, geral. Tô para cima geral! Tô para cima geral! Go!. Go! 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 Yeah! 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 E ae, sangue, 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 sangue E ae, só pra não perder o costume, pirituba tá na casa E aí boy bloco, presta atenção cuzão É hoje que você vai apanhar pros ilusão Então agora eu vou falar proposta Vai tomar no cu a HB20 de bosta Você vem gritando na minha cara puta, você é um cuzão Sabe que eu vou te amassar na improvisação Ele tá gritando achando que é machão Só quem gritar muito, nunca tem razão Cala a boca Yeah, 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 yeah Cala a boca porque cê é um jacu É o único que faz dread e enfia neles no cu Vai, então irmão Deixa o atucar, ataca os caras que são reais O Kant é um bom da aldeia, de que lugar mais? Cala a sua boca, tá ligado no fode Você fala palavrão porque em BH não pode Tá ligado? Mas aí, isso não é fato Tem mais uma, tem mais uma Aê, cê rimou comigo, né? Só que tá desatualizado Não é HB20 trouxa, é PMW Oh, 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 oh Agora a batalha é eu e você E o BMI A920, seu boizão Respeta que a plateia tem a ver de busão Então toma cuidado, Aquaman Você não leva nesse mal, rapaz Você veio de busão e eu já vou improvisando Você vai voltar de busão, só que você vai voltar chorando Aí, sabe que o Tiago vem, tá ligado? É sempre uma rima boa nesse improvisado Vem, 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 vem Claro que lá pode ir pra lá, vão até a caixinha Irmão, se não fosse o quinha, ninguém lembrava da sua historinha Porque você é um troço A batalha contra o crente, que deselegante Há 13 anos de história, há 13 vidas do principiante A gente chamou de boy na história Você não sabe de porra nenhuma Respeita a minha história Tá ligado? E olha só Tá ligado? Já veio me peitando sem disciplina Bom, no seu cu, eu resolvo é tua rima Tá ligado? Que a rima agora embrasa Grau que tua ex-namorada tava dormindo lá em casa Então chama, enfia o hype único do outro e quase assim eu tô bem humana Você viu por que eu não me iludo? Sem disciplina, nem tag, nem upload e nem conteúdo Presta atenção, ó meu camarada Também queria enfrentar o vinição e eu nem tô falando nada Bota no chão, bota no chão Vamos que vamos Chão, chão, chão Vamos lá com vocês, familiar Bora, bota, começou Por ordem de rima Barulho pra Zulusão, Douglas e Nicolas Volta Barulho com Trim do Crauque Ah, uma zero Thiago, Kant e Crauque Terminaram, comecem 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25 Roll! Roll! Assim! Assim! Rima o rápido, livando o rápido, você tá ligado na procura do policia Você não faz essa malvando agora, manter o teu companheiro Você tá ligado? Pra mim você é um puzão! Tô ora o seu estilo! Mas você é ruim, não! Ei, se liga anícola, manda que chega rimando de logo o Madara Você tá ligando na mano, porque eu faço maguro queimando Vindo no policia com o Madara Vem comigo no meu mano que eu chego o Madara a rima maracutaia Esse é o M.A. Sou aqui na vez, sou Paraguáia! O que é isso? Aqui a sua rima é repetida na moral Ele é Paraguai e você é um lixo Na versão original Tá ligado? Então escuta o que eu tô te falando Não adianta, eu sou tu Tô acabado Essa é a versão original, olha o crawl, que fodão Do nada ele ficou aqui, de vacilação Achando que ele ia ser monstrão Só que você só treme as pernas quando trombo solução Sabe que agora eu já mando É muita rima, mano, por isso que eu já comando Incendi cabelo azul, tá ligado? Incisivo Parece a Tati Zaki, mas na versão masculino Quando não tem conteúdo, acelera na rima Sua batalha não é comigo, é contra o vício, é cocaína Ele tá rimando, ele tá rimando, caralho, respeite, porra Irmão, aqui é resposta e ataque Porque se vocês não querem isso, irmão Aguentou, bate Aê, 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 aê Faça com respeito, Douglas Eminei do Paraguai, você se fudeu Quem mandou essa foi o Choice Você viu o que que deu? Aê, 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 aê Aê, aê Assim, 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 assim Senta-me bem que eu sou verdadeiro E a porra do vício e cocaína eu conquistei com o seu dinheiro Tudo bem, mas eu rimo não estou Você tá ligado, mano, quer desafiar pra fazer speed flow E aê, bocate de pera E com as voltas sozinho Vai matar o teu triniteiro Tem mais você? Então tem mais uma de cara Perdão, perdão, volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, DJ, volta, DJ Mais uma de cara Vem, vem, vem Mais uma de cara Vai cair a parte não Vem general E aí, ó Você falou boca de pelo no mic Eu já resolvi essa treta, otário Você quer me surfar no hype? E aí, na moral Tem mais uma, certo? Aê, ó Só falou de cocaína esse rapaz Pra quem já ganhou dois nacional Na moral, esperava mais Aí, na moral Falar de nacional já fica chato Fica bem tranquilo Respeitar esse São Paulo Olha só essa fita Vai entender no detalhe Que seria a dos falsos Proquear no cito sem o raio Você falou de pino de pó Você sabe eu chego no respeito Você serão uns gritos e pino Pra rimar mal desse jeito Aí, tá ligado, mano? Sem desmerecer Você quer o hype Porque seu irmão Tá mais famoso que você O negócio é que eu tenho rima, camarada Pra quem nunca ganhou o nacional Eu não esperava nada Claro que você comprou o pino com o seu dinheiro O máximo que você foi É assistente de banheiro Agora sim, caralho É nóis, é nóis, é nóis Vamos que vamos Salve, salve Com certeza, mano Aí, família Vamos pra votação Certo? Puxa aí, feijão Vamos que vamos, família Por ordem de quem começou É só o segundo áudio Barulho pro trio do Krook Barulho pro trio do Zulu Zão Kurt, Tiago e Krook Próxima fase Fica aqui Chega aí Aí, rapaziada Na humildade mesmo Isso aqui, mano É um show de hip hop Tá ligado? É um show de rap Essa parada que rolou com o Douglas Jim Foi a maior patifaria Tá ligado? Eu sou o adversário dele E ele tava me atacando Ele ataca e eu respondo Vocês Vocês torcem se a rima for boa Não vai Tá ligado? Porque se nós tá aqui rimando hoje É por causa desse monstro aqui Que é inspiração pra nós Tá ligado? Prestar atenção, cara Máximo respeito Salve, rapaziada É isso Mano Tá hora o que tá acontecendo Tá ligado? Foi uma batalha A gente perdeu Normal, tá ligado? Mas eu queria deixar uma ideia Pra todo mundo, mano Que é Funciona assim Todo mundo que tá aqui rimando Nesse octógono Começou na esquina Da casa de alguém Tá ligado? Então eu vou deixar uma reflexão, mano Vocês tão gritando Não, nada a ver com a minha batalha Mas vocês tão gritando pro MC Que rimou melhor Ou vocês tão gritando pro MC Que vocês tão torcendo Tá ligado? E o bagulho é o seguinte, mano Tem um Krauk Tem um Thiago Tem um Leozinho Na esquina da casa de vocês Presta atenção nesse bagulho Tá ligado?